Música Dom Domício Silva Dom Domício Silva As estrelas e a lua choraram sua morte O salvador do mundo caído estava Seu corpo derramou Seu sangue lá na cruz Levando sobre si a nossa dor Seu fôlego parou O sol de longe viu Na escuridão ficou o rei dos reis A guerra se travou A morte ele venceu O inferno para sempre quebrado foi O chão então tremeu E a pedra removeu E nada superou o seu amor O rei ressuscitou Venceu naquela cruz A morte se rendeu Para sempre a glória a ele Para sempre és exaltado Para sempre ressuscitou Viva está Viva está Para sempre ressuscitou Viva está O chão tremeu E a pedra removeu E nada superou E nada superou o seu amor E nada superou o seu amor Para sempre a glória a ele Para sempre a glória a ele Viva está Viva está Jesus Jesus Viva está Viva está Viva está Ishtar? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o cordeiro já venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o cordeiro já venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o cordeiro já venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o cordeiro já venceu, para sempre a glória a ele, para sempre és exaltado, para sempre és exaltado, para sempre ressuscitou, vivo ele está, para sempre a glória a ele, para sempre és exaltado, para sempre ressuscitou, vivo ele está, para sempre ressuscitou, vivo ele está, Jesus, Jesus, Don Luísio Silva Don Luísio Silva